Vejo espíritos sempre no meu quarto. Como saber se eles são bons? Sempre vejo à noite, quando estou dormindo, e de repente acordo, eles estão lá, me olhando no pé da minha cama. Esse tipo de experiência é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é um indicativo para você de que o espiritual existe. Não tome isso como uma ameaça, não tome isso como um instrumento de pavor, não tome isso como fosse isso. Mas entenda que você está sendo convocado a entender, sem dúvida nenhuma, que o mundo espiritual é real. Existem muitas pessoas que, por desconhecerem o que você experimenta, decidem pelo suicídio, decidem por assassinar uma pessoa, achando que vão matando o seu inimigo, exterminar a pessoa que lhes incomoda. pessoas que acham que perderam seus entes queridos para sempre, e por isso caem em processo depressivo. Você está sendo agraciada com a possibilidade de saber que a vida prossegue para sempre. Você nunca duvidará de que a morte não existe. E isso é algo que vai estar dentro de você. Porque são experiências que você não poderá negar. Porque não foi ninguém que lhe contou. É você que está vendo, é você que vê. Então, ninguém nunca poderá dizer para você, não, a morte é o fim de todas as coisas, o Espírito não existe. Você será dotada de uma fé inquebrantável. Porque aí dentro de você não vai existir apenas a crença, vai existir a certeza. Porque você não apenas vai crer que existe vida após a morte. Você vai saber que existe vida após a morte. E isso faz uma diferença enorme. Nós não sabemos as experiências que a vida vai lhe trazer. E, de repente, essa crença, essa certeza, elas podem ser vitais para que você tome decisões acertadas à frente. Imagine que você está vivendo um casamento difícil e você vendo os Espíritos e sabe, não, mas eu sei que isso está acontecendo por conta da influência que determinadas entidades estão fazendo. Ou você perde um ente querido e você diz, mas eu sei que ele está vivo e que ele vem lhe visitar. Ou você passa por um processo de angústia e você vê seus mentores próximos de você para lhe cuidar. Então, essa faculdade, esse dom de você perceber, é uma bússola extraordinária para que você possa se guiar. Até mesmo quando você, por algum motivo, tomar uma decisão equivocada, estiver num lugar ruim, e você perceber as entidades perturbadoras que ali estão e que os outros não enxergam, você pode dizer, estou no lugar equivocado, estou fazendo o que eu não devo. E aí você pode voltar pelo caminho que você estava indo e fazer uma nova história para você. Então, isso é muito importante para que você consiga tomar decisões mais acertadas. Só que você pergunta como saber se eles são bons ou se eles são ruins. O melhor instrumento para saber se eles são bons ou ruins não é pelos conselhos que eles dão. Não é pelos conselhos. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, diz o seguinte, Os bons Espíritos nunca nos dão maus conselhos. Os bons Espíritos nunca nos dão maus conselhos. Mas ele não diz que os maus Espíritos não possam dar bons conselhos. Qual o objetivo de um mau Espírito dar um bom conselho? Ganhar a nossa confiança. Ele dá dez bons conselhos e um conselho ruim. Depois dos dez bons conselhos, você acredita que o décimo primeiro é bom e você embarca numa canoa furada. Então, os bons conselhos não são a melhor bússola. A melhor bússola é a sensação que eles deixam em você com a presença que eles têm. Porque Espírito nenhum consegue falsear a energia que ele carrega. Um mau Espírito pode dar um bom conselho, mas um mau Espírito não pode trazer bem-estar às pessoas. Se a presença deles lhe produz angústia, sensação de peso, medo, então, muito provavelmente, são entidades perturbadoras. A exceção estaria pelo fato de você, inexperiente, ficar comendo até de ver o seu próprio mentor. Mas se você já tiver experiência e perder o medo por conta de ser uma entidade espiritual e ficar sem medo do fenômeno, mas perceber a emoção que ele lhe transmite, se é uma sensação de paz, se ele lhe traz uma emoção gostosa, então, são bons Espíritos. Não há como fingir a emoção, mas há como fingir nas palavras. Portanto, a melhor estratégia é você seguir dois caminhos. Primeiro, agradecer a Deus pela bússola que ele colocou no seu caminho, para que você consiga se guiar de maneira mais correta pelas sendas da vida, sabendo aonde as coisas estão acontecendo, aonde os Espíritos se movimentam, e dois, observar as emoções que eles lhe deixam, para que você consiga identificar aqueles que podem lhe ajudar, e aqueles que ainda, por desconhecerem o bem, tentam atrapalhar. Os nossos mentores estão sempre apostos, e se você mantiver a sintonia com os bons Espíritos, você sempre estará acompanhada daqueles que lhe amam e que lhe querem proteger.